Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o segundo dia da nossa novena dedicada à Nossa Senhora do Carmo. Você que conhece alguém que se chama Maria do Carmo, você que tem um escapulário, você que é devoto de Nossa Senhora do Carmo, seja muito bem-vindo. Nestes nove dias, estamos pedindo a intercessão de Nossa Senhora, Nossa Mãe. Agora, com muita devoção, com muita fé, vamos fazer a oração da novena. Oração à Nossa Senhora do Carmo. Ó Senhora do Carmo, revestido de vosso escapulário, eu vos peço que ele seja para mim sinal de vossa maternal proteção em todas as necessidades, nos perigos e nas aflições da vida. Acompanhai-me com vossa intercessão, para que eu possa crescer na fé, esperança e caridade, seguindo a Jesus e praticando sua palavra. Ajudai-me, ó Mãe querida, para que, levando com devoção vosso santo escapulário, mereça a felicidade de morrer piedosamente com ele, na graça de Deus, e assim alcançar a vida eterna. Amém. Em silêncio, apresente agora a Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Segundo dia da nossa novena, dedicada à Nossa Senhora do Carmo. Muito obrigado a você que está retornando, você que rezou o primeiro dia conosco, você que já rezou os outros dias da novena. Muito obrigado a você também que já é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição, ajude outras pessoas também a se inscrever. E assim nós vamos ganhando relevância. O YouTube vai conhecendo o nosso trabalho e vai apresentando e vai enviando para outras pessoas nossas novenas, nossos vídeos. Nesse segundo dia da novena de Nossa Senhora do Carmo, na verdade, esta novena toda, nós queremos conhecer um pouco mais a nossa igreja. Queremos conhecer mais os santos. Nos primeiros dias da nossa novena, nós vamos apresentar como foram os santos, quais os principais santos durante a história da igreja. Nós vamos conhecer um pouco da igreja católica. E depois, na outra parte da novena, nós vamos falar sobre os santos do Carmelo. Quando nós falamos da igreja católica, no começo da igreja, nós podemos classificar a igreja como a igreja dos apóstolos e dos mártires. Tem um autor de história da igreja, você que gosta de estudar, você que tem tempo. Se você quiser, o padre indica. O nome dele é Daniel Hopps, ou Daniel Hopps. R-O-P-S. Daniel Hopps era da Academia Francesa de Letras. Escreveu a história da igreja em 10 volumes, publicado pela editora Quadrante. Um excelente material. Ele escreve o primeiro volume, que é longo, mais ou menos 600 páginas, e no primeiro volume ele diz assim, a igreja dos santos, a igreja dos apóstolos e a igreja dos mártires. Ele diz, a igreja dos apóstolos, a igreja das catacumbas e a igreja dos mártires. O que significa isso? No começo da igreja, Jesus, sem dúvida nenhuma, ele queria uma instituição visível. Ele não queria apenas um povo espiritual. Ele queria um povo organizado, que celebrasse os sacramentos, que se reunisse. Então ele deixou apóstolos. E logo no começo da igreja, quando os apóstolos ainda estavam vivos, começou a perseguição. Perseguição do imperador Nero. Conta a história, a tradição cristã, que só um apóstolo não foi martirizado. Só um apóstolo não foi morto. Foi São João Evangelista, que depois foi para Éfeso, ilha de Pátimos, um local aqui na Ásia, conhecido como Ásia Menor, e viveu junto com Nossa Senhora. Conta a história que São João foi mergulhado num tanque com óleo fervendo e depois saiu ainda com vida. Os outros apóstolos foram todos mortos. Todos se tornaram mártires. O começo da igreja, até o ano 313, quando o filho de Santa Helena, Constantino, escreveu, assinou uma declaração dando liberdade aos cristãos. Até aquele período, quem era católico, quem era cristão, era morto. Quem era católico, era cristão. Em muitos momentos do império, a perseguição não foi contínua, ela não foi em todos os lugares, em todos os anos. Às vezes aumentava, às vezes diminuía. Mas esse era um momento de grande risco. Esse foi o momento que ser cristão, ser católico, era dever. Era um grande dever, era uma grande possibilidade, de derramar o sangue por Jesus. Existem pessoas que dizem assim, a igreja, no começo, ela era cristã, ela não era católica. Para encurtar a conversa, lá no ano 105, mais ou menos, nós temos um santo, Santo Inácio de Antioquia, ele escreveu uma caeta aos esminenses. E ali é o relato mais antigo que nós temos de um texto onde aparece o termo igreja católica. E ele relaciona o bispo Jesus e a igreja, onde está a igreja católica, onde está Jesus, está o bispo. Onde está o bispo, está a igreja católica. Carta aos esminenses. Santo Inácio de Antioquia. Se lá no ano 105 existia o termo igreja católica, era porque a igreja também existia. Além do termo, tudo isso que nós temos na igreja hoje, os sacramentos, as celebrações, a liturgia, as vocações, o sacramento da ordem dividido em episcopado, que é o bispo, em sacerdote ou presbítero, que é o padre, também no diácono. Tudo isso já existia naquela época. A igreja católica estava viva. Você que quer conhecer mais dos santos, você que quer conhecer mais a igreja católica, o primeiro período da igreja, depois do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, foi o período dos apóstolos, porque Jesus queria uma igreja visível, uma instituição que fosse organizada. Foi o período das catacumbas, onde os cristãos se reuniam debaixo da terra, se reuniam em lugares subterrâneos, para poder ter um pouco de privacidade e poder preservar a sua vida. Foi também a igreja dos mártires. Um grande católico, um grande homem, com grandes virtudes, não foi considerado, não é considerado santo, tertuliano. Ele disse assim, mais ou menos no ano 200, ele diz assim, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais perseguiam e matavam os cristãos, mais a igreja crescia. Hoje nós vivemos um martírio um pouco diferente. Nós vivemos o martírio da ridicularização. Quantas vezes ser católico é ser ridicularizado, é não poder expressar o nosso pensamento. Muitas vezes ser católico significa, cada vez mais vai significar ser uma minoria que precisa ser muito fiel e muito determinada. Porém nós temos uma certeza, Jesus está conosco. Os santos da igreja, eles cresceram, eles apareceram nos momentos de maior dificuldade. Que os santos mártires, que os santos dos primeiros séculos, nos ajudem a sermos fiéis ao Senhor, mesmo nos momentos de tribulação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe dê alegria, paz e saúde. Continue rezando conosco, ajude outras pessoas também a fazerem a novena. Que Deus te abençoe por a intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem serás tu, criatura bela? Quem encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar me trouxe a paz. Tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel Em nome do Senhor Darás a luz ao Salvador Serás a mãe do Emmanuel Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri e vai ao céu anunciar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim Não temas, doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri e vai ao céu anunciar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Santa Maria quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Santa Maria, Deus escolheu-te bem E todos os anjos cantam amém Santa Maria, Deus escolheu-te bem E todos os anjos cantam amém